Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a nossa novena a Santa Luzia. Estamos rezando essa novena tão abençoada e vamos terminar no dia 13, hein? Dia 13 que é o dia da nossa querida Santinha. Hoje, terceiro dia, nós temos como tema o Seguimento de Jesus. Iniciemos. Pelo sinal e poder da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Ó bem-aventurada Virgem Santa Luzia, que deste testemunho da fé, derramando o teu sangue por Jesus Cristo, concedei-nos a graça de imitar-vos para nunca pecar. Dai-nos a luz bem-viva da fé e ajudai-nos a conservar a pureza. Alcançai-nos esta graça de Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Terceiro dia, o Seguimento de Jesus. Palavra do Evangelho, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 26. Depois disse Jesus a todos, Se alguém quer me seguir, deve esquecer de si mesmo, carregar cada dia a sua cruz e me acompanhar. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida, por minha causa, vai salvá-la. Que vantagem terá alguém em ganhar o mundo inteiro, se ele mesmo se perder ou é destruído? Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensino, então o Filho do Homem terá vergonha dele também, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Reflexão? Que adianta ganhar o mundo inteiro, se ele mesmo se perde? Ao viver essa verdade, Luzia nos transmite uma experiência cheia de fé, nos dá um exemplo que nos ilumina. Hoje vivemos afogados e encandeados pela ganância do poder, das riquezas, dos prazeres, uma ganância que ameaça a vida dos homens, sobretudo a vida dos mais pobres, julgados numa condição desumana. Explorados por aqueles que querem enriquecer a todo custo, quem quer ganhar o mundo inteiro, às custas do suor e do sangue de seus irmãos, perderá a sua vida. Mas, quem seguir a Jesus praticando o amor e o perdão, vivendo em união com os irmãos, esse terá a vida. É o que Santa Luzia nos ensinou, renunciando a tudo e seguindo a Jesus Cristo. Em vocação, Senhor Deus, ajuda-nos a seguir o Teu Filho. Jesus Cristo, ensina-nos a deixar tudo por Ti. Santa Luzia, rogai por nós. Oração final Ó Deus, que a intercessão da Virgem Santa Luzia reanime o nosso fervor, para que possamos hoje celebrar o Seu martírio e contemplar um dia a Sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu quero agradecer a você que rezou conosco mais esse dia da novena, esse terceiro dia. E dizer que você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para você receber sempre as notificações dos novos vídeos que a gente posta aqui todos os dias. Tá certo? Então aquele abraço especial e amanhã, quarto dia da nossa novena, neste mesmo horário. Tchau. 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 Tchau.